Bem, eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre 6 sintomas de câncer de intestino. Já segue a gente? Já curte o canal? Se inscreva! Com o advento da internet, nós ficamos sabendo de mais pessoas públicas que têm desenvolvido câncer de intestino. Recentemente, a Preta Gil tem divulgado diariamente nas suas redes sociais sobre o seu câncer de intestino. O maior atleta do mundo, o Pelé, acabou de falecer esses tempos atrás aqui por um câncer de intestino. E quem é vascaíno, quem é do Rio, conhece o tal, né? Quem é jogador de futebol, quem gosta de futebol, conhece o Roberto Dinamite, que foi um grande jogador de futebol e que faleceu de câncer de intestino. Então, com essa importância do câncer de intestino, que é um câncer que, se descoberto precocemente, pode ser curado, né? Na grande maioria dos casos, é por isso que nós vamos falar de 6 sintomas de câncer de intestino. Então, vamos lá. Qual é o primeiro sintoma? O primeiro, de cara, é mudança de hábito intestinal. Então, aquela pessoa que faz cocô todos os dias e, de repente, começa a ficar constipado. Ou aquela pessoa que é constipada e começa a soltar de uma vez. Se você tiver mudança de hábito intestinal associada aos outros sintomas que nós vamos falar, fique atento. O segundo sintoma é o sangramento retal. Ou seja, a pessoa começa a perceber sangue. Sangue nas fezes não é normal. Então, se fezes muito escuras ou fezes com sangue vivo, tem que ficar esperto. Pode ser. Nem sempre é só hemorroida. Muita gente fala, não, eu estou sangrando, mas é a minha hemorroida. E não vai ao médico. Pode ser um sintoma de câncer de intestino. Terceiro sintoma. Terceiro sintoma é dor abdominal. Você nunca teve dor de nada e começa a ter dor abdominal frequente. Dor na barriga. Aquela barriga que está sempre com cólica, sempre doendo. Dor no baixo ventre. Dor debaixo das costelas. Fique esperto. É o terceiro sintoma do câncer de intestino. Quarto sintoma. Perda de peso. Perda de peso sem tentar querer emagrecer. Aquela pessoa que você está vendo, puxa, perdi 5 quilos, perdi 10 quilos, não fiz esforço nenhum e estou com outros sintomas de fezes, mudança de intestino, emagrecimento, fraqueza. Que é, na verdade, a fraqueza é o nosso quinto sintoma. Fraqueza sem outro motivo aparente. Aquela pessoa que era disposta, que fazia de tudo e começa a ter fraqueza para fazer suas atividades do dia a dia. Isso não é normal. Pode ser um sintoma de câncer de intestino. E o sexto e último sintoma é afilamento das fezes. Aquela pessoa que tinha um cocôzão bonito e começou a ter aquelas fezes igual um palitinho. Isso não é normal. O câncer de intestino, ele é tratável quando descoberto nas suas fases iniciais. Então, fazer a colonoscopia, como é que previne isso? Fazendo colonoscopia acima dos 45 anos. E se você tiver alguém próximo, com alguma família de primeiro grau que tenha tido, você deve procurar o seu médico com mais frequência. Tá bom? Gostou desse vídeo? 6 sintomas de câncer de intestino. Um abraço. Fiquem com Deus.